Música Você já ouviu falar em Herbert Richards? Versão brasileira Herbert Richards Saindo dos filmes e vindo para a realidade, a casa do produtor de cinema que comprou o imóvel em Ribeirão Pires na década de 60, não só para a moradia dos pais, como para gravações de filmes consagrados, hoje se tornou o reduto de moradores de rua e usuários de drogas. Assusta a gente, o pessoal quebra o portão, quebra o muro, entra lá dentro e às vezes são grupos grandes que vêm e fazem barulho, e fumam principalmente aquele cheiro desagradável das drogas, vem para a minha casa, eu não quero nem respirar esse ar. Esse casarão está abandonado há anos, existe reclamação todo dia, é cheio de usuários de drogas, existe um ponto de tráfico aí no fundo, dizem, todo dia tem barulho de noite aqui, de madrugada, de briga deles, é a noite inteira, principalmente no final de semana, não tem condição, já foi chamada a polícia várias vezes, vem aí, põe eles para correr, vira as costas, eles voltam de novo. Além da situação de extremo abandono, o cheiro de podridão aqui é muito forte, ficando difícil permanecer por 5 minutos no local. E é ruim para a gente passar com a família, com as crianças, com os filhos, eles fumam, usam droga tanto aqui dentro, como do lado de fora do portão, e fica sentado bem na calçada da minha casa, ainda por cima. Essa mulher que não quis se identificar, coloca o sentimento de insegurança. A senhora tem muito medo, você comentou que você não sobe mais aqui essa passada. Não, eu estou até caminhada. E eu normalmente descia por aqui, eu não sabia o que era essa casa logo que eu mudei para Ribeirão. E aí eu comecei a perceber. Aí eu parei de fazer esse caminho por aqui, eu ando por outros lugares, não venho mais para cá. E a frequência de um ano, mais ou menos, para cá piorou bastante. Você teme pela segurança sua e de seus familiares? Eu temo pela segurança do prédio, de garagem, de tudo, porque eles brigam de madrugada, então você nota que o grau de drogas é muito alto. Conversando com esse vereador da cidade, para ele a situação exige mudanças. Quando a gente vê aquele casarão ser detonado, do jeito que está sendo detonado, e ninguém tem nenhuma iniciativa de preservar a história, a gente fica triste. Então a gente tomou a iniciativa de conversar com algumas pessoas preocupadas com a questão, e vem tendo algumas ideias, mesmo uma ideia de tombar aquele casarão como patrimônio histórico. Existe essa possibilidade. Para continuar informado com o conteúdo da sua cidade, fique conectado com a gente pelo site dgabc.com.br e através de nossas mídias sociais. Alice Camargo para o DGABC News. Alice Camargo